Então é isso galera, seja muito bem-vindo agora aqui a esse novo jogo que eu quero trazer pra vocês Quem sabe vai virar uma série, eu fiquei procurando no Google Algum jogo muito esquisito sobre russos, né, sobre russos não, de russos, né, feito por russos E geralmente russos faz muito jogo maluco, tá ligado, às vezes com uma também acerta em games épicos e muito bons, tá ligado Então eu baixei esse Russian Car Drive, né, que parece ser um bom jogo É, parece que é um simulador justamente desse carro em específico que tá aqui na tela, né E aí a gente tem aqui agora os modos aqui, que a gente tem o Freeride, tem o Drag Racing, Drifting, Park, Rally Ou seja, a gente tem várias modalidades aqui pra poder fazer, vamos dizer assim, andar pelo jogo E parece que ele é mapa aberto, né, mundo aberto E foi de graça que eu baixei, não precisei ter que pagar absolutamente nada, né E vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse game aqui Bom, pra poder conseguir desbloquear o Drift aqui, o que que falta? Eu preciso... Ah, preciso passar pela sessão de um parque, né, aqui do estacionamento Mas parece que, deixa eu ver, eu já tinha feito uma dessas aqui, é isso mesmo, é isso mesmo Tá Já tinha feito uma das missões, só que eu não, só que eu não me animei muito não Aí eu quero começar essa Freeride Mode aqui, pelo que eu fiquei sabendo, é o modo história, tá Então eu tenho aqui, é, tem o mapa Off-Road e tem o mapa Countryside, né Aí você pode escolher o tempo aqui, aí tá ativado pra modo história, ok E modo off, beleza galera, então eu vou começar essa história aqui Eu não quis me gerar muito spoiler pra mim, pra poder não ficar frustrado E, tipo, pra mim não será nenhuma novidade Então eu fiquei pulando partes e achei legal isso e algumas coisas assim que parecem bem interessantes Ah, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos pro jogo Ok, Sunny, eu não sei se é o nome de mulher ou de homem lá na Rússia Ah, tá falando, olá amigo, bem-vindo à Rússia Nós temos pra você o melhor carro da indústria Então nós pensamos que você iria gostar É, entre nessa, vamos nessa, sei lá É, depois entrar em contato com você, boa sorte e nas estradas Eu não sei muito lá, não sei muito sobre inglês não Eu já tive alguns recursos gráficos aqui, deixei tudo no máximo pra poder fazer um troço bacana Pela gente, a gente tem trânsito, né Ah, tá, tem uma chave de ignição Pera aí Ligou, tá, bacana Tá, velocírito lá em cima É, parece que tem como mudar de marcha também aqui no game Só que eu não sei onde que muda, ué Tá mudando sozinho, né Nossa, o carro tá rebaixadão, velho Nossa, mano Olha o carro super rebaixado, mano O que foi? Eu habilitei alguns recursos aqui pra poder também passar de marcha, tudo mais Só que tá passando sozinho, velho E agora eu não consigo voltar Deixa eu ver aqui se eu consigo saber Deixa eu ver aqui, display e controle, tá Ok Ah, botei sem assistência de ajuda, ok Ah, botei manual, sem freio ABS, sem PCS Ok, aí só deixei só o... Só o freio mesmo eletrônico aqui certinho Pra um carro desse não sabe nem que tinha freio eletrônico, tá ligado Mas vamos lá É... Game... Tá, eu ativei esse bonezinho aqui atrás do carro Mas eu acho que eu vou tirar ele, não vou botar não Deixa eu ver aqui Agora eu tenho que ler Deixa eu ver, ó Tá tudo no máximo aqui Ah, não, peraí Esse Bloom Effect eu tirei, foi Rolou Agora eu quero saber o... Quero saber os botões, cara Disposição dos botões Pô, não tem nada falando a respeito, coisa louca, velho Tá, então a gente vai ter que descobrir mesmo na história aqui, velho E mudar a ver Eu não quero esticar muito com isso aqui, não Tá, vamos ligar o carro aqui Tem um vaquinha lá no canto Opa Olá, como está o carro? Eu espero que tenha gostado Nós estamos esperando você Vem até mim Eu coloquei aí, ah tá Ele vai marcar no GPS pra gente Aonde ele tá Ué Vai fião Cara, tem... Ah, obrigado O jogo ajuda a gente Que gentil Nossa, achei que eu fosse ficar com o carro virado aqui Meu Deus do céu, mano O carro tá saindo da... Ah, o carro tava saindo de quarta, mano Aí é demais também, né Bom, eu sei que tem como cortar pelo mato Mas sei lá, não tô muito afim Cara, tu achei que essas marchas aqui tão zoadas mesmo Do jogo Não sei se é do jogo ou se é do carro Tá, olha Eu botei pra poder o carro levar dano Não tem como você desativar o dano Ai, ai Bom, de qualquer forma parece que a gente tá chegando Parece que é o caminho certo Minha nossa senhora, velho O cara me deu um carro lascado, cara Não, não é lado, não Eu vou prender esses carros aí, velho Esse aqui pareceu lado Ai, velho É, esse é o lado Não, mano, olha só como tá zoado esse carro aqui, velho A marcha avançou sozinho, mano Que bizarro, velho Bom, se tratando de game russo, cara É bem, eu acho que o que eu espero Nossa, tem um carro da polícia e um jipinho Eu acho que é por aqui que o cara mora Opa Ah, beleza Vamos lá, para aqui Eu quero que leve meu carro pra fazer uns reparos No caminho eu te mostro É, o que eu sou... Oxi Ah, sei lá Mas acho que eu nunca tive tanta dificuldade pra entender o inglês Eu não sei se os caras aqui não estão escrevendo direito aqui Mas eu tô tendo muita dificuldade pra entender algumas coisas Ok, vamos voltar por aqui Acho que eu dei uma assadinha traseira Agora tá parecendo o frame dele ali E esse carro da polícia aí, mano Será que dá alguma coisa se encostar nele? Ou só tá aí de enfeitição mesmo? Corre, corre, corre Corre, corre, corre 200, eu tenho esse dinheiro? Eu tenho isso ou não? Ai, mano, recomecei o jogo, velho Nossa, mano Tem um caminhãozinha O carro da polícia de novo Ai, cara, é sério Que eu bato bem na hora que eu tô perto do carro da polícia Sério Ah, não Não, 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 não De novo, mano Sério? Sério, sério Sério, de novo Bora, 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 fio Vai, meu Deus Nossa, mano Esse carro é muito ruim, velho Caraca, mano O que esse Sanya me deu aqui É muito ruim, velho Poxa, eu consegui fugir dele, cara Nossa, cara Que zoado, velho Bom, vou vir por aqui Tem um tratorzão Nossa, peraí A jogabilidade desse jogo é muito legal, cara Eu tô gostando, sabe Ele é bem agradável Nossa, porque o carro tá meio que pulando Eu penso a minha Olha o carro da polícia aí Acho que eu não vejo se se quebrar a mola Ele tem que dar uma reduzida, cara Acho que eu não posso ficar correndo muito Também, ó 40 por hora que tem que correr aqui Eu tô o quê? Ah, nem sei qual a quantidade Roda a polícia atrás de mim ainda? Ah, eu tô sendo procurado, velho Agora tá aparecendo as algeminhas lá em cima Sendo procurado, mano Caraca, velho E agora, mano? Será que... Será que é uma questão de tempo Até assumir isso aí? Sei lá Eu tenho que pagar a fiança E pior que o meu amigo Nem me ligou até agora Aquele Sanya lá Ai Ai, 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 ai Nossa Ah, bom O nível de procurado já saiu Beleza Então, nossa Olha como tá meu carro agora, velho Bom, acho que depois que eu fugir da polícia De boa Acho que eu não vou ter mais problema, não Nossa, olha como tá o carro, mano Tá todo lascado, velho Cara, o cara não vai me ligar, não Pra começar a missãozinha maneira aqui da gente Meu Deus, menino Então, aqui tá a marcha aqui, velho Vamos devagarinho aqui, né Pronto, acho que ele tá de boa Tem vezes que a marcha não entra, mano Putz Cara, eu só queria saber onde é que eu tô indo, sabe Porque até agora eu tô só esperando a ligação do cara Ele tá, poxa Aí Beleza Mas ele marcou no mapa agora A gente vai atrás dele aqui E tá, poxa A polícia não fez nada, cara Até tô pensando em realmente pegar um atalho aí pelo mato Mas sei lá, mano Tem medo de lascar o carro mais ainda E o carro não querendo mais andar E eu tenho que recomeçar isso aqui Acho que de alguma forma eu tenho que preservar esse carro E o meu irmão, eu tô conseguindo acertar a pista, velho Nossa Tô fazendo umas cavalices aqui, velho O carro já é zoado Ainda que eu fico batendo nele, velho Aí Aí tô pedindo também, né Pera aí, pera aí Acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo Ah, eu entendi Eu falo esses russos, eu sou maluco, velho Eu tô dirigindo aqui, ó Pelo AWSD, tá ligado Tô dirigindo dessa forma aqui, né Que é o comum, né E essa agora? O que que foi? Tá, beleza É pra fazer o que? Ah, entendi O statusinho aqui Caramba, melhorei Eu peguei de freio, velho Que mal, velho Tá, é porque é o seguinte, galera Ele passa a marcha no A e no Z E a direção tá no A, velho Também misturado Aí misturou os comandos e fica ruimzão Agora eu tô dirigindo pelas setas aqui E por isso que eu tava passando de marcha rápido Pô, não tava zoado não, velho Agora eu entendi Agora eu entendi Nossa, mano Demora pra poder chegar no lugar, velho Ué Pera aí, deixa eu topar essa vaquinha Deixa eu ver o que acontece se eu fizer Dá pra matar vaquinha Vai ter bife pra hoje à noite Tá, eu acho que se eu for por esse caminho aqui É capaz de chegar nele Rapaz, eu tô tendo impressão Que eu dei a volta no mapa, cara E já voltei pro ponto... Cara, eu voltei pro ponto zero, mano Que louco, mano Eu não consegui voltar pro mesmo lugar que eu tava antes, velho Pô, e essa câmera daqui Até que era razoavelmente baixa Rapaz, nunca foi tão difícil E pegar o... E pegar o cara ali Bom, parece que tem um catalogozinho ali Explica a história do carro Por enquanto eu não tô muito hábito pra poder ler inglês aqui Nem pra poder enrolar vocês com isso Então, vamos logo pro objetivo Que aí tá sendo já difícil cumprir Imagina, tem que ficar parando pra poder ficar vendo Manuais aí da vida, né Aí manda não Eu vou pegar pelo caminho aqui O atalho zão mesmo Então vou ter que dar uma volta aí, monstro, velho Pra poder chegar lá, velho Vou por aqui mesmo, cara Torcer pra não quebrar o carro, velho Aí já vem Já vem o salto aqui Só pra poder assustar a gente aqui Ainda bem que o carro pulou Ai, caramba Opa Ih, nossa, velho Vai Nossa, meu Deus do céu Esse carrinho faz drift mesmo Aí, faz pra frente Será? Chegamos Tá Tem que pegar Acho que ele tem que pegar o carro dele Pra fazer uns reparos Acho que ele tá nem falando desse aqui não Ele tá falando do carro dele mesmo Esse aqui parece que ele me deu o carro Sei lá Nossa Tem outro manualzinho aqui, cara No jogo, sei lá Ai, 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 ai Nossa Eu decidi vir cortando por aqui, pessoal Eu não quero ficar pegando muito Pelos caminhos não, cara Nas estradas É muito longo, cara Parece que dá uma volta Muito grande pra gente chegar no lugar Mas depois com mais paciência eu vou fazendo Quero entender melhor o jogo Pra saber de qual que é a dinâmica dele Opa, ganhei mais habilidade aqui Vamos colocar mais força no pneu Ou no pneu No motor Força no pneu é fogo, né? Nossa, olha só, galera Isso é porque tava só um Um quilômetro e meio de distância E olha o tanto que a gente tá andando aqui Pra poder chegar no lugar Isso porque a gente tá cortando pelo mato aqui Pra ver como é que vai ser Eita, poxa Cara, o que aconteceu aqui, velho? Vem, vamos parar o carro aqui Caraca Como é? Alguém colocou fogo na minha warehouse Eu não sei o que é warehouse Deve ser um galpão Alguma coisa assim Com os carros Ah, caraca Ele tava querendo pegar esses carros Pra poder fazer a corrida Então eu botaram fogo Tipo uns containers Assim de pôr as garagens de carro Eu suspeito que ele fez isso Ok Eu ficaria por aqui Depois eu entrei em contato com você Beleza Caraca, mano Tocaram fogo no carro do cara aqui, velho Olha isso, mano Esse era o carro do maluco Tocaram fogo, velho Putz, agora eu fico me perguntando aqui Como é que eu faço pra arrumar esse carro também aqui, mano Esse carro tá um fiasco, mano Bom, mas é isso, pessoal Então eu espero que vocês tenham gostado bastante Vamos ver se A gente continuou essa história aqui Se vocês estão curtindo a ideia Isso que parece um jogo interessante Tem alguma história realmente envolvida nela aqui Ah, tem como eu chefei pelo mouse aqui O bagulho, legal E vamos ver como é que vai ser, velho Quero ver como é que vai desenrolar essa história aí também Pra ver O que o cara vai fazer Em relação aos carros dele aí Que vai descobrir quem tocou fogo no carro dele aí, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado bastante Já deixe o seu like aí Compartilha Muito obrigado E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho